Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro e tem detalhes do que aconteceu ontem, mais ou menos nesse horário, em Angra dos Reis e também sobre a expectativa gerada com a apreensão do instrumento de trabalho de Carlos Bolsonaro. Não de trabalho na Câmara dos Vereadores, mas de trabalho como assessor do papai em Brasília, que é o celular do Carluxo. Muita carne aí pra você, Mônica. Bom dia. Oi, Megali. Bom dia. Bom dia a todos. Pois é, Megali, a apreensão do telefone celular do Carlos Bolsonaro, dos computadores, de tablets do filho dele, está gerando uma grande expectativa em autoridades de Brasília que estão familiarizadas com a investigação, sobre a possibilidade de se encontrar indícios e evidências de que a BIM Paralela, que hoje é investigada pela Polícia Federal, teria enviado essas informações para uso político do então presidente da República. Até agora, Megali, esse envolvimento direto não está configurado, apesar de o ex-diretor da BIM, Alexandre Ramagem, hoje deputado federal, ser uma pessoa da estrita confiança do ex-presidente. Mas não há uma ligação direta entre Jair Bolsonaro e essa BIM Paralela. Então, a expectativa é de que se essa ligação existir, de fato, não tem nada melhor para provar isso do que o celular e as comunicações do filho do presidente da República. Essa é a crença, a crença de que esse envolvimento, se ele existir, ele vai ter deixado rastros nas comunicações do vereador Carlos Bolsonaro. Agora, a operação de ontem na casa do presidente, Megali, eu conversei com o presidente, o presidente me deu algumas declarações, que eu publiquei ontem mesmo, o que diz o ex-presidente? Que estão pescando em piscina, quer dizer, querem achar alguma coisa contra ele de qualquer jeito, mas estão pescando em piscina onde não tem peixe, estão jogando a rede sem parar, mas ali não vai ter peixe, não vão descobrir nada. Essas são as declarações dele. Agora, eu conversei com outras pessoas que estavam lá na casa, o Megali, conversei com o filho dele, Eduardo Bolsonaro, conversei com outras pessoas que estavam lá e a operação foi bem intensa. O Bolsonaro estava lá reunido com os três filhos, para você ter uma ideia, Megali, foram duas equipes da Polícia Federal mobilizadas, não foi apenas uma equipe. A primeira equipe chegou na casa do ex-presidente por volta das sete horas da manhã, quando ele estava pescando, pescando de fato no mar, com o Flávio Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, dois dos seus filhos. Então, essa primeira equipe foi, na opinião das pessoas que estavam lá, foi cordata, foi estabelecer um primeiro diálogo, mas aí começaram a pipocar aquelas informações de que o Bolsonaro não estava lá, de que ele estava na lancha, de que ele não ia voltar. Começou aquela confusão e uma segunda equipe chegou lá de helicóptero, pousou a 200 metros da casa do ex-presidente em Angra e começou a fazer as buscas. Nesse momento, chegou o Eduardo Bolsonaro, que é deputado, e pediu para os policiais esperarem pelos advogados, que já estavam também de helicóptero, indo até Angra dos Seis. A PF não quis esperar, começou a fazer as buscas e começou então também uma discussão, Megali, sobre o que poderia ser apreendido ali, porque o mandato era um pouco aprender todo e qualquer material que pudesse servir a investigação. Mas se o foco era o Carlos, poderia aprender também, por exemplo, o celular do Eduardo? Poderia aprender o celular do Flávio? Bom, o Flávio é senador, o Senado está num embate forte com o Supremo Tribunal Federal. Enfim, começou toda uma discussão. Os policiais ligavam muito para São Paulo, se consultavam com seus superiores em São Paulo, Brasília. Bom, e decidiram pegar apenas as coisas do Carlos. Mônica, pode beber uma aguinha aí. Tem até um bebedouro ali, não é um bebedouro, é uma talha. Como é que você chama isso aí? Filtro? É um filtro, é um filtro de barro, mas ele é cenográfico. Ah, é cenográfico. Ele não é cenográfico. Ah, não! Está funcionando ainda, mas ele vai funcionar. Ah, tá bom. Furo. Pode continuar, Mônica. Estou recuperada. Então, eles decidiram aprender só as coisas do Carlos e do assessor, do Tércio Arnault. Então, o que afinal foi apreendido? Foram dois celulares do Carlos. Todo mundo fala, ai, o Carlos é paranoico com o celular dele. Na verdade, foram apreendidos dois celulares, um laptop também do Carlos, um tablet e um computador do Tércio Arnault e, Megali, também um bloco de anotações. A polícia pegou lá um bloco de papel que, segundo as pessoas que estavam lá, era um rascunho sobre coisas para serem faladas na live que eles fizeram no dia anterior. Mas, então, é isso. Uma operação tensa, né? Lógico, obviamente, né? Chegar na casa de um ex-presidente da República sempre é tenso. Não é inédito, né, o Megali. A gente lembra que com o Lula aconteceu algo semelhante, né? De busca, apreensão, condução coercitiva. No caso do Lula foi até mais chocante, vamos dizer assim, né? Entraram em casa de filhos, de netos. A polícia entrou para aprender. Apreendeu tablets até de criança e tudo. E, bom, dessa vez é a família Bolsonaro e essa operação, obviamente, cercada de uma certa tensão, né, Megali. É. Mônica, mas então a informação que a gente tem é essa, de que a família havia saído para pescar e quem pesca sabe que, enfim, para pegar o melhor peixe tem que sair bem cedo mesmo. É cedinho assim mesmo. É, é cedinho assim mesmo, de noite. O que eu achei curioso é que eles foram, enfim, eles foram também usando aquele, como é que chama? Aquela moto aquática, né? O jet ski. Jet ski é marca, né? Enfim, que é um troço que faz barulho, né? Que costuma afastar peixe, mas acho que em mar aberto não chega a ser um grande problema. Mas eles não foram, eles não saíram de barco depois que os agentes já estavam rodeando a casa. Isso aconteceu antes, foi uma coincidência, então. É o que, é a informação que a gente tem. Agora, eu me, assim, contem quando começou essa história, que eu recebi uma primeira ligação, falando, ah não, parece que eles saíram de lancha quando a polícia chegou. Falei, gente, mas qual que seria assim? Quer dizer, um ex-presidente da república não consegue se esconder, né? Como que o Bolsonaro vai fugir? Já estranhei aquela informação. E depois a explicação dada foi essa e de fato eles retornaram ao local e aí houve a busca e apreensão ali e conversaram com a polícia federal. Difícil achar que ele iria pra onde, iria de lancha pra onde? Desembarcar numa casa de algum amigo em outra praia pra pegar um carro e ir pro Rio de Janeiro? Pode ser, mas ao fim e ao cabo eles retornaram e a explicação dada foi essa. Quer dizer, que o presidente da república saiu às 5h50 da manhã pra pescar com dois dos seus filhos, o outro filho, Eduardo, ficou no continente, o assessor ficou no continente e quando a polícia chegou eles retornaram. Você se recorda que de manhã eu entrei aqui falando, o Carlos Bolsonaro tá lá e eles acionaram os advogados. Nesse momento o Fábio Weingarten, que é advogado da família, que é advogado do presidente, tava se comunicando, segundo eles, comunicando com um sinal muito ruim pra comunicá-los do que tava acontecendo e aí começaram a acionar, então, naquele momento, advogados e tudo pra irem pra lá. Naquele momento não tinha essa história da polícia tá lá e eles fugiram de lancha, não era o que existia logo cedinho, né, quando a gente entrou aqui. Depois que começou essa história, como eles não estavam lá e estavam numa lancha, então começaram alguns rumores, mas eles retornaram pra casa e conversaram com a polícia, dialogaram, depois conversaram com a imprensa e esses são os fatos. É, eu também não me deparei com essa informação ontem pela manhã, a gente comentou aqui, né, Carla? Foi. E nunca fez sentido mesmo, fugir pra onde? Até a África de barco? Pra onde que ele vai fugir da polícia? Um ex-presidente? Não era um negócio que parava muito em pé. Aliás, a gente é cobrado aqui, ah, vocês não vão falar da barrigada, da imprensa, do computador. Gente, essa informação não foi nossa, não existe a imprensa. Existem órgãos de imprensa, existem jornalistas. Ninguém ouviu aqui a informação de que a família teria fugido, ou de que o Carlos estaria em posse de um computador da BIM. Então, quando a gente erra, a gente faz questão de corrigir muito rápido aqui, mas a gente não vai se desculpar pelos erros alheios, só faltava essa. Não é nosso. Mas, enfim, essas barrigadas acontecem, né? Às vezes, no afã de você buscar a informação, a informação acaba vindo truncada e produz desinformação. É um problema, mas dessa vez o problema não é nosso. Diga, Mônica. Você veja, logo cedo, quando a gente entrou aqui no ar, eu tinha acabado de conversar com o Fábio Weingarten, e ele mesmo não sabia direito o que estava acontecendo. Ele, que é o advogado e principal assessor do Bolsonaro, sempre sabe tudo do Bolsonaro. E ele falou, não, Mônica, eu estou tentando a comunicação, a comunicação não está boa, eles estão em Angra, eu estou indo para lá, já acionaram os advogados, já está a equipe, né? Para ir lá acompanhar a busca e a apreensão que ocorreria. Não tinha nenhuma história dessa de estar na lancha ou não estar na lancha. Depois explodiu essa... Aí me ligaram, Mônica, o Bolsonaro saiu correndo de lancha quando a polícia chegou lá, né? Eu falei, mas estou vendo para ir para onde, gente? Estava muito espetaculoso aquilo, né? Eu já ouvi também que a família levou computadores para jogar no mar, enfim, já surgiram elementos de James Bond ali, a boca do tubarão. Aí eu liguei de novo para o Fábio, tudo ele já estava mais bem informado, e aí ele falou isso, né? Até me colocou para falar com o presidente. E aí o presidente estava lá, estava lá de shorts, vermelho, assim, de sol, e falando, né? Falando, chateado, pé da vida, vamos dizer assim, né? E estava lá. Esses são os fatos, quer dizer, não tinha muita lógica, assim, né? E aí a informação que eu publiquei na Folha foi essa, de que eles tinham ido pescar e voltaram, segundo a narrativa e segundo o que conta, o próprio presidente da República e seus filhos e o assessor e advogado Fábio Vengato. Mônica, você sentiu, você tem um bom faro, né? Você sentiu ali temor na voz do ex-presidente? Quer dizer, para perguntar mais claramente, ele está com medo de ser preso? Obrigado, eu acho que, eu acho que uma pessoa como o Bolsonaro, ou como o Lula, ou como algumas outras figuras, ali do primeiríssimo escalão da política, eles não têm... Aí é um sentimento meu, tá? Como é que eu vou saber se ele tem medo ou não, né? Ele pode ter medo e pode estar disfarçando, ou ele pode estar fingindo ter alguma raiva ou não. A gente não sabe, né? Você sempre tem um nível de... Eu não quero falar interpretação porque eu não quero dizer que são atores, não é isso que eu estou falando. Mas é um outro tipo de postura, né? São pessoas que estão o tempo inteiro diante do público, vivendo diante do público, vivendo diante dos olhos dos outros, da multidão, né? Do público. Então é um outro tipo de comportamento, é um comportamento político, né? Muito embora eu acho que ele manifestou ali bastante contrariedade quando conversou comigo, né? Ele estava ali de camiseta, de roupa de banho mesmo, e manifestando uma contrariedade grande com o que estava acontecendo. Claro que ele não está feliz da Polícia Federal chegar na casa dele de praia e pegar as coisas do filho dele, laptop, computadores, etc. Agora, se você me perguntar o sentimento verdadeiro... Eu entrevistei o Lula quando eu estava preso, inclusive. Se você me perguntar exatamente o sentimento do Lula, sabe? É um pouco inescrutável, assim. É difícil de entrar no sentimento de pessoas públicas dessa relevância. Minha experiência. Lembra que o Boixá falava muito que esses caras não são iguais a gente, né? Eles não têm uma maneira de agir, de pensar. Eles não têm um sistema nervoso igual ao nosso. Por exemplo, você se fosse o Valdemar, Valdemar Costa Neto, você teria coragem de vir a público na frente do microfone e falar não, o meu interesse é defender o Brasil, eu sou um defensor da nação, das famílias, dos bons costumes, sendo quem você é? Você teria coragem? Você teria coragem de sair de casa se você tivesse a capivara do Valdemar? Eles têm. Eles são diferentes. Por isso que a Mônica falou é difícil você pescar ali, né? O que o cara está pensando, o que ele está temendo, o que ele está planejando. Eles são realmente pessoas diferentes de nós. Eu acho que é uma outra vida, é um outro treino, vamos dizer, né? Assim como, por exemplo, eu estou aqui falando com você, Megali, e eu estou aqui ponderando nas minhas palavras, eu sou jornalista, eu estou numa rádio de grande alcance, eu vou sair aqui saindo falando como se eu estivesse falando com meus amigos. Então, imagine eles que estão 24 horas por dia falando em público, né? Quase 24 horas, onde eles estão? Tem gente observando se eles não estão com a câmera em cima deles, eles estão com alguém perto que vai contar para os jornalistas. Então, o tempo todo, eu treino, né? Eu acho que acaba sendo algo que vira um desafio captar esse sentimento. É isso. Mônica, um beijo para você, havendo novidades, é só avisar. Até amanhã. Até amanhã. Beijo. Beijo.